É hora de fábrica dos óculos por aqui, eu aposto que as pessoas dariam um dedo para saber o que a gente estava falando, mas a gente não vai contar, né? A gente vai passar o ano que vem. Gente, hoje o Gustavo trouxe a pedidos óculos masculinos, mas nós até estávamos conversando nos bastidores que hoje a questão do óculos depende muito do gosto e do estilo de cada um, não é? Não existe mais essa questão masculino do feminino, não é, Gustavo? Por exemplo, esses aqui são ditos pelas fábricas como óculos masculinos, mas eu já te digo que eu usaria muitos desses. Os modelos mais quadrados, mas eu vou te perguntar, quantas mulheres ficam bem de óculos mais quadradinhos e gostam do óculos mais quadradinho, né? É que nem os homens com os redondos. Claro. Eu acho que muito homem usa redonda, né? Sim. E fica super bem. Fica bem. Me diz uma coisa, Gustavo, essas marcas que tu trouxesse hoje são marcas novas, em folha. Em folha. A gente foi um dos primeiros a comprar a Fiamma e a Lavorato. São muito bons, material super leve e bem resistente. A gente estava olhando aqui as charmeiras, que é a dobradiça do óculos, eles são charmeiras bem reforçadas. Ah, isso é importante, né? Tu sabe que a gente percebe, não é eu que uso óculos, a gente percebe como com o uso, aqui vai ficando... Vai ficando frouxo. Frouxinho, né? E se ele é bem resistente, ele não te dá essa sensação, né? Não é sim, não. É um material que, pelo que eu estou vendo, assim, e os clientes estão comprando, é uma boa aceitação, sabe? É? Bárbaro. Eles têm também solares ou sóculos? Tem, tem solares. Gustavo, a gente vê muito o óculos com transparência, não é? Transparente, acinzentado, nude também, pra combinar com qualquer tipo de roupa, né? Gustavo, eu quero te fazer um desafio pra semana que vem, tá? Nós, que trabalhamos com moda, a gente sabe que cada pessoa tem o seu nude, não é? Não existe um único nude. O meu nude é diferente do nude do Gustavo, é diferente do nude da Julie, é diferente do nude que você usa, porque cada um tem um tom de pele. Pros óculos funciona assim também. Olha, olha aqui, ó. O meu nude seria isso aqui. É. Pra combinar com o tom da minha pele, que eu sou praticamente branco, né? E, ó, transparente também, eu sabe que eu uso transparente há muito tempo. A gente entraria com todos os tons de pele. Ou com brilho, ou sem brilho, né? Então, depende de cada um. Mas vamos fazer. Vamos fazer. Eu acho que é interessante, não é? Porque a função do óculos nude é ele praticamente sumir no rosto. Sumir no rosto. Não é? Então, às vezes tu vai ali, ah, não, eu quero um óculos nude, mas ele é um tom muito claro pra tua pele, ele não vai sumir no teu rosto. É. Né? Me diz uma coisa, Gustavo, esses óculos aqui, eles têm, assim, em termos de custo-benefício, segue a mesma linha da fábrica dos óculos, sempre o melhor preço dentro... Parecido com os Monson, né? Ah, então o preço é excelente. Excelente. Né? A qualidade top, preço excelente, como todo produto da fábrica dos óculos. O Gustavo trouxe esses coloridinhos lindos, que são as flanelinhas mágicas, né? Então, esse lenço mágico, tu compra ele, a gente vende a 35 reais. Então, tu compra ele, depois que ele estiver não limpando mais, tu lava ele, lava na pia, bota na máquina de lavar e ele vai durar bastante tempo. Ah, e ele dura, então dura muito tempo. E é interessante porque, às vezes, a gente acaba limpando o óculos seu aqui, ó, de forma errada. Na roupa. Não é? Na roupa, ou então, tu passou pela cozinha, passou no banho de prato. Tem de tudo. Tem de tudo. E acaba estragando a lente, não é? E a lente é uma verdadeira joia, gente, que a gente tem que cuidar e cuidar com produtos especiais para ela. Produto especial para a lente, tu vai ter com ela 3, 4 anos tranquilos sem estragar. Perfeito. A fábrica dos óculos sabe tudo, principalmente o Gustavo, que é um super técnico, não é? Em ótica. E a fábrica dos óculos fica na Berlim. Encontro com a Nova Iorque, uma quadra da Benjamin Constant. Mas se você quiser a fábrica dos óculos da sua casa, é só chamar a fábrica dos óculos domiciliar com a receita em mãos. É isso aí. É isso aí? Já achou. Semana que vem vamos de nude? Vamos de nude. Então tá, até semana que vem.